E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites, análises, sugestões de apostas para os jogos da Série B que acontecem nessa sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, é o tempo de vocês irem aí dando like, se inscrevendo no canal, né? Vamos lá então, favoritos, aqui ó, jogos de sexta, quais são eles? Novo Horizontino e Ceará, nessa partida aqui o Novo Horizontino vai jogar dentro de casa, tem um bom manto de campo, nos últimos quatro jogos dentro de casa venceu os quatro e aí eu acredito que o Novo Horizontino vença, até porque seu adversário Ceará vende três derrotas seguidas jogando como visitante, beleza? Beleza? Então essa é a primeira dica que eu deixo pra vocês, Novo Horizontino pra vencer com odds boas, viu? Odds de 1,80. Depois, às 21h30 nós teremos CRB contra Chapecoense, e nessa partida aí, nós temos o CRB jogando dentro de casa, com um bom manto de campo também, nos últimos, ali ó, três, seis, sete, oito, oito jogos, nenhuma derrota dentro de casa, enquanto que a Chape dos últimos dez venceu apenas dois. Manto de campo do CRB muito bom, isso conta muito, né? Por quê? Que as viagens do Campeonato Brasileiro são longas, então você tem uma equipe que joga dentro de casa, não precisou se locomover de um estado pra outro pra poder jogar, tá mais descansado, tem o apoio do seu torcida, então tudo isso conta. Manto de campo é um critério importante, principalmente se o time faz valer esse mando de campo. Seja ele jogando dentro de casa e tendo um aproveitamento bom por isso, ou seja ele jogando fora de casa e sentindo as consequências de ter que viajar pra jogar fora de casa. Então aqui é um cenário parecido com o primeiro jogo, que eu sugeri pra vocês no Brasil, tendo pra vencer, CRB pra vencer pelo mesmo motivo, beleza? E, por último e não menos importante, nós teremos aqui o Goiás e Ituano, onde não difere muito dos primeiros jogos. Goiás, três jogos seguidos vencendo, Ituano não sabe o que é vencer já há bastante tempo. Goiás, dentro de casa, tem um bom aproveitamento, nos últimos cinco jogos só perdeu um em casa. E o Ituano, fora de casa, como visitante, é a mesma coisa, né? Não vence, é um time que sofre quando joga como visitante. Então, Goiás, pra vencer aí, essas são as minhas sugestões de apostas. São esses três jogos, recomendo entradas individuais, uma unidade em cada jogo. Se você não faz parte do Telegram, entra aí no Telegram, porque lá eu mando dicas todos os dias. Nem todos os dias eu consigo gravar o vídeo pra vocês, mas de qualquer forma, tá tendo sugestão de apostas sempre. Então, me segue no Telegram, me segue no Instagram. E lembrando a vocês que o Podback tá voltando. Então, aí, nessa quinta-feira, dia 9, às 20 horas, teremos uma live, uma transmissão ao vivo, interagindo com vocês, tirando dúvidas. Espero que vocês participem, cheguem junto. Próxima semana já tem a nossa primeira entrevista com o TV Falcão aí, Matheus Falcão. Então, é isso, tamo junto e até o próximo vídeo de palpites aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.